Sobre o funcionamento de um ou outro setor econômico Nós levamos em conta o perigo que esse segmento oferece Se ele é fechado ou aberto, se ele aglomera muita gente ou não Se ele impõe a circulação de muitas pessoas ou de poucas pessoas E nós estamos, como disse, agindo com muita ponderação Mantendo os serviços essenciais funcionando E ao mesmo tempo prevendo exceções que podem não ser lesivas à sociedade Nesse decreto eu estou dispondo, por exemplo, sobre autorização Ao funcionamento de serviços de delivery, de um modo geral Todas as atividades suscetíveis de delivery, de entrega em domicílio Ou da pessoa ligar e ir buscar, podem acontecer Isso se refere a restaurantes, depósitos de bebidas, bares, lavanderias E assim sucessivamente Esses setores podem funcionar nesse sistema Só não podem aglomerar pessoas, mas podem fazer serviços à distância Eu estou excepcionando também nesse decreto de hoje Alguns segmentos, por exemplo, das óticas Porque consideramos que são necessárias ao cumprimento de receitas médicas A pessoa está com uma emergência, com uma consulta Precisa, então nós estamos excepcionando alguns setores E logo em seguida o decreto estará disponível ao exame geral Finalmente me refiro às medidas econômicas Em relação a nossa última...